Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E nós estamos começando mais um programa de água com Deus Só que hoje um programa especialíssimo Dia Internacional da Mulher Para você mulher, os nossos parabéns, a nossa oração O nosso abraço carinhoso Louvado seja Deus pela vida de todas as mulheres da face da terra Louvado seja Deus pelo mistério presente na vida de cada mulher Como é bom, como é bom recebermos de Deus a graça da vida E como é bom nessa vida nos encontrarmos com tantas mulheres significativas e especiais No início desse programa elevo a minha prece a Nossa Senhora Pedindo que Maria, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, nos abençoe a todos Olha só onde hoje o programa de água com Deus veio parar No Auditório São Paulo, das Irmãs Paulinas E hoje um programa que quer ser um presente para todos Mas especialmente para todas as mulheres Todas aquelas que nos acompanham E também aquelas outras pelas quais nós queremos rezar no dia de hoje O Papa João Paulo II, de saudosa memória Escreveu certa vez na sua carta apostólica sobre a dignidade das mulheres Que a Igreja deseja render graças à Santíssima Trindade pelo mistério da mulher Por toda mulher e por aquilo que constitui a eterna medida de sua dignidade feminina Pelas grandes obras de Deus Que na história das gerações humanas Nela e por seu meio se realizaram Um grande beijo no coração de todos vocês que estão nos acompanhando E hoje, presentaço, cantores de Deus conosco Recebamos cantores de Deus Cantando, alegrando e nos presenteando nesta noite Com muitas músicas e muitas mensagens para todos nós Vamos lá!